...pela zona das Torres de Lisboa e Campo Grande. Na cidade do Porto, a circulação está muito difícil na via de cintura interna, sobretudo no sentido freixo a rápida. A fila entra pela A20 desde a zona de A20, em consequência de um acidente da zona da perlada. Aqui na A3, juntava-se aí o trânsito já está a normalizar. Quabreca! Olhas! Apromoço! 28 super-heróis da história de Portugal em banda desenhada, grátis a partir de sábado e nove, com o seu Correio da Manhã. Ora, aqui está. Super-heróis! Isto é encantador. Já estive a ver e é encantador, mas encantadores são também os nossos convidados. Sem desprimor para o João, para o João Pombeiro, que é o coordenador deste projeto, é um luxo receber aqui o António Gomes da Almeida. Porque é um homem com uma carreira e um vestígio... É um peso pesado. E um vestígio... Não, são 64 quilos e muito. Não, bem, são 64 quilos, mas de muito trabalho e de... Muito trabalhinho. Contava-nos aqui o António, antes de entrarmos nos nossos super-heróis, que escreveu 16 mil textos para os parodiantes de Lisboa. É verdade. Todos nos lembramos parodiantes de Lisboa, não é? 16 mil textos, é uma coisa fantástica. É curioso porque, de um modo geral, quando se fala de programas de rádio, aquilo que vem à memória são as vozes. É o sonoro, não é? E, normalmente, esquece-se que, para que as vozes falem, alguém teve que descrever aquilo que elas vão falar. É lógico, mas não é muito evidente que seja lembrado. Por acaso, acho que hoje em dia já se dá mais valor ao trabalho de equipa. Sim, sim. Nós que acabamos por dar a cara falamos muito mais da equipa à equipa, e o trabalho da equipa à equipa. Sempre, o Nilton refere-se sempre que os textos são escritos por ele e pelo... Não me lembro agora, não penso que é Alexandre, qualquer coisa, mas referem sempre, de facto, também os autores. E o meu amigo, então, escreveu coisas que fizeram Lisboa. Portugal a rir. Portugal a rir, sem dúvida nenhuma. Este homem, acabei de saber agora, foi o homem que escreveu aquele slogan da Regis Conta. Aquela máquina! É a responsabilidade deste senhor. Está a ver? Fico muito honrado porque este couro, sem ser ensaiado nem nada... Nada, nada, nada. É que toda a gente se lembra, não é? Já recebeu vários prémios e, portanto, é um homem premiadíssimo, muito justamente. Olhe, que eu nem estava à espera, palavra de honra, que até estou emocionada de o receber. Palavra de honra. É que os parodentos de Lisboa acompanharam-me grande parte da minha infância, da minha juventude, conheci os irmãos Andrade. Claro. Portanto, olhe, até estou meia sem jeito, por isso que não me fala. Mas sabe o que é que fazemos? Porque hoje não sabíamos do peso do nosso amigo António Gomes de Almeida. Mas vamos agora, então, se calhar, falar com o João sobre este projeto que tem a ver também com o Correio da Manhã. Mas deixamos aqui um convite ao António para vir cá para uma conversa longa. Uma conversa que nós também estejamos mais bem preparados. As coisas, sim, exatamente. Sejamos mais bem preparados para podermos conversar com o João. Conversar com o João, é verdade. Agora, vamos ao João. Que projeto é este dos paridais? Na verdade, é falar comigo, mas o António... O meu é coordenador. Sou coordenador, claro. Não, mas foi exatamente por isso, por todo esse peso, que eu conheci o António por causa deste projeto. Este projeto tinha sido publicado há muitos anos em dois álbuns e, passado este tempo todo, eu estranhava sempre porque é que ninguém mais pegou neste projeto. Porque é delicioso que conta a história de Portugal através dos seus super-heróis, sobretudo também pegando muito no sentido do humor. Ou seja, não perde o rigor, mas apresenta-nos personagens históricas, umas mais evidentes que outras, sempre através do humor. Contactei-o, fui a Brescos, a casa do António onde ele vive, e fiquei muito contente a partir do momento em que ele aceitou poder envolver-se neste projeto com o Artur Correia, que também merece uma palavra, que é o ilustrador e as ilustrações também são belíssimas. E, a partir daí, o meu trabalho ficou muito facilitado, ou seja, basicamente de coordenação o que fizemos foi, havia 28 super-heróis, sempre em articulação com o António e com o Artur e também com a equipa do marketing do Correio da Manhã, dividimos em 14 fascículos, juntámos dois super-heróis e, a partir daí, desenvolvemos este projeto. Mas, como digo para mim, também foi, por um lado, foi uma estranheza perceber como é que, passado todos estes anos, nunca mais ninguém tinha pegado neste projeto e, segundo depois, foi um perigo. E que é fundamental, João, porque muitos dos nossos jovens não se lembram destes super-heróis. Exatamente. A história não lhes é contada assim. E não só os jovens, mesmo os menos jovens também não se lembram, porque um dos méritos, posso dizer assim, desse trabalho foi termos ido descobrir alguns super-heróis que estavam esquecidos ou estavam muito na sombra. Como, por exemplo? Olha, este, o Fernão Vasco, eu não sei exatamente o que é que ele fez. O Fernão Vasco era um alfaiate de Lisboa que encapeçou uma pequena revolução que houve em Lisboa contra a nobreza e tal. Esse não é realmente um dos mais conhecidos. Mas há outros mais desconhecidos do que esse nessa série. Por exemplo, há aí um que se chama Caramuru, que é um nome um bocado estranho. Era um português que foi para o Brasil, conseguiu conquistar a filha de um chefe de uma tribo, daquelas que nesse tempo estavam lá para a vida, e casou com ela, enriqueceu e conseguiu este feito fabuloso. Conseguiu levar a esposa, Índia, a França, onde ela foi coroada. Portanto, é uma história que pouca gente conhece, é muitíssimo pouco divulgada. E Caramuru tem a ver com o nome que os índios lhe deram. Caramuru era o grito que eles soltavam quando havia um tiro. E ele tinha uma espingarda, que era uma coisa raríssima naqueles meios e naquele tempo. Então, o facto de ouvirem um tiro de espingarda, eles gritavam Caramuru e esse nome pegou-se ao personagem. Mas há outros, temos de dizer para quê, a Inês Negra. Não faço ideia quem seja a Inês Negra. Era uma revolucionária lá de cima do norte de Portugal, do Minho, que encabeçou também uma revolução, essa menos conhecida do que, por exemplo, a Maria da Fonte, essa já mais ou menos toda a gente conhece. A Inês Negra é realmente menos conhecida, mas também encabeçou uma pequena revolução e há um facto muito curioso, porque ela resolveu uma pendência que tinha contra uma rival que havia lá na terra, à estalada, à tareia. Ah, isso agora está na moda. Pois, claro. Está na moda, está na moda. E ainda o outro tem alguém oferecer bofetadas. É uma precursora, é uma precursora. É uma precursora. É uma precursora do método da bofetada. Mas se quiserem um exemplo talvez mais, sei lá, mais evidente, toda a gente sabe que a padeira de Alge Barrota matou sete castelhanos à pazada. O que pouca gente sabe, e é isso que deu origem à investigação que eu fiz, essa investigação durou mais de ano e meio sobre a padeira de Alge Barrota e sobre os outros todos, em que eu vou descobrir que a padeira de Alge Barrota começou por ser a filha de um casal de tasqueiros que tinham uma tasquinha no Algarve e que resolvia os problemas que surgiam lá na tasquinha quando havia um cliente que se retraía um bocadinho nos pagamentos, ela que era forte e feia, vinha resolver o problema, ora como? Achei-me à pazada. Ora como é que vocês adivinharam? Ainda por cima, ainda por cima, ela tinha seis dedos em cada mão, o que tornava a palmada muito mais eficaz, tornava a palmada muito mais eficaz, mas espera aí que ainda não acabou. Quando aquilo depois começou a correr mal lá o negócio da tasquinha Algarve, ela arranjou a forma de embarcar, ir para o norte de África, mas chegou lá, foi presa, foi presa e serviu como escrava durante algum tempo. Eu vou encurtar a história, porque aliás a história está contada aí. Mas está, mas está. Mas ela esteve presa durante algum tempo, depois convenceu dois ou três... Mas aqui é lista, não, aí não está nestes, não está nestes. Convenceu dois ou três companheiros de infortúnio que estavam lá para esses também, para fugirem de Marrocos outra vez para Portugal num barco a remos. E ela sempre arrumar. E ela tem para arrumar, só que ela às tantas fartou-se, fartou-se da companhia dos outros, mandou-se pela borda fora. Pai, essa mulher era um perigo. Ora bem. Essa. Estão a ver. Eu espero que o António na mesma edição tenha posto a Padarás Barrota e o Adas Mastor. Não? Não, a Adas Mastor não entrou. Vejo cá a ver quem é que pôs aqui, a Padarás Barrota conjuntamente com a Deuladeu Martins também. A Deuladeu também era fresca. Também era fresca. Mas há aqui vários heróis, vamos começar, vamos começar amanhã com Vasco da Gama e Fernão Vasques, cá está. Depois temos Aristides Sousa Mendes, a Ferreirinha, Salgueiro Maia, Marquês de Marialva, Zé do Telhado, o Fernão Mendes Pinto, bom. Marquês de Marialva. Eu acho que todas as sextas-feiras nós mostramos, porque é tão engraçado. Eu vou parabenizá-los, porque de facto a ideia é muito gira, é para graúdos e para outros, porque na verdade não podemos achar que isto é só para os putos, mas para os putos aprenderem a história de uma forma mais simples, se quisermos. Eu posso acrescentar a isso o seguinte. Antes desta obra eu tinha feito também de parceria com o Artur Correia, que aliás, como disse aqui o nosso amigo João, merece realmente uma palavra especial, porque o Artur Correia pega nos textos que eu faço e valoriza-os, não se limita a fazer os desenhos segundo o texto que eu faço. Ele mete sempre o seu toque pessoal e quem vir com atenção, os cantinhos todos dos bonequinhos encontram sempre um pormenor, há um cãozinho a fazer uma coisa qualquer lá num canto, enfim. Uns ratinhos, umas coisas. Há sempre um pormenor gracioso. Mas o que eu queria dizer, onde eu queria chegar é o seguinte, eu com o Artur Correia começámos por fazer uma coisa chamada História Alegre de Portugal, que é a nossa história, a história toda do país, contada desde o tempo do Viriato e por aí fora até a atualidade, até ao século XX, e já essa história foi contada no mesmo tom humorístico, sem deixar de ser rigoroso, e tão rigoroso que uma coisa que nos dá a mim e ao Artur muito orgulho é que às vezes nas apresentações, nas sessões de autógrafo e tal, que há de vez em quando, cheiam-se a nós uns senhores com um ar muito sério e dizem assim, olha, eu sou professor de História, eu utilizo o vosso livro lá nas minhas aulas, porque os miúdos com isto aprendem mesmo a história, porque hoje em dia aquilo que se aprende na história de Portugal é, o do Afonso Henrique foi o fundador, depois houve o Vasco da Gama que foi à Índia, depois houve a implantação da República, depois houve o 25 de Abril e acabou, a história é um pouco limitada assim. Ó meu caro António, com certeza voltará para descontar tudo isso, e eu até já imagino, temos aqui 14, 14 fascículos, eu até já imagino que surgirá um 15º em que entrará Rui Vitória, mas isso depois nós, mas isso depois nós. Ora bem, muito obrigado aos dois, voltaram com certeza, vamos agora ter com o nosso amigo Edgardo o seu prato da casa. Primeiro chegam as lampreias, e a meados de Abril abre a época do Sável, do Sável e da Açorda com as ovas do mesmo. Desafiámos o chefe Rodrigo Castelo, do restaurante Taberna ao Balcão, para nos ensinar a fazer o prato que é muito famoso nas terras à beira do Tejo. Mas antes fomos ao rio, à pesca do Sável, sim, porque o peixe que cozinhámos não foi apanhado no supermercado. Divirta-se com as dicas de Rodrigo Castelo. Obrigada.